Música 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye-bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. They're going round, round, round. Look at the king. It's like stuck there, right? Yeah, it is like there. Oh, I can see how he's like this. Oh, the long. Huge. Wow. This one is blueish yellow. Yeah, blueish. This one is pinkish blue. Yeah, different color, right? Nice blue and pink. They're like, I'm so good. Yeah, I'm so good. 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 I've got her. O que é isso? Oh, aqui, aqui, aqui! Mais um instante! Muito bom! Olha quantos cachorros. O Adi é aqui! Ele é vindo! Muito bom! Eu vou fazer isso Ohhhh lentamente No chão Boom Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Obrigado por assistir! Bye! Vai, vai! Vai com ele! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.